Ele jogou ainda pelo Algarrafa, o que pode justificar essa briga que ele se meteu. Garrafa, um chope, né? Piadinha! Fala galera, tudo bem com vocês? É, eu e o Matheus estamos de volta com o NSF trazendo outra vez um programa que vocês já viram por aqui, mas com uma nova história. Exatamente, há algum tempo atrás a gente mostrou as 5 caras que foram ou são verdadeiros símbolos do futebol de seus países, os craques alternativos. Agora é a nossa vez trazer outros 5 caras que também tem histórias honrosas, mas talvez com rarias um pouco maiores do que esses anteriores. Então, roda a vinheta. O primeiro deles tem mais de 100 jogos pela seleção do seu país e fez até gol contra o Brasil nas Olimpíadas. Exatamente, e pelas ruas do Cairo ele tem aquela canção, né? Abutrika, meu amor, Abutrika. Eu sabia que ia vir alguma coisa. Óbvio, mas claro, vai no Cairo pra ver se não cantam isso. Vai, vai, vai. Mohamed Abutrika é o terceiro maior goleador da seleção egípcia e foi campeão africano com a equipe em 2006 e 2008. Ele já foi artilheiro do Mundial de Clubes e em uma edição especial para um clube brasileiro. Foram três gols na edição de 2006, aquela vencida pelo Internacional, com direito a dois belos tentos de falta. O Awali ficou em terceiro naquela edição e o Abutrika jogou quase toda a carreira nesse clube, onde ganhou, entre outros títulos, cinco taças da Champions Africana e sete ligas nacionais do Egito. Ele também jogou a Olimpíada de 2012 pelo Egito, já com 47 anos, marcando dois gols, um deles no Brasil 3, Egito 2. Um ano depois, em 2013, ele foi eleito pela quarta vez como o melhor jogador africano da temporada e encerrou a carreira com um grande estilo aos 35 anos. Jocelyn Anglomar Esse nome lhe diz alguma coisa? É, certamente não, porque pra mim também não dizia nada. Mas ele viveu grandes momentos com o Valencia e fez mais de 100 jogos pelos espanhóis, jogando duas finais de Champions com o time do Mestaia. Ele nasceu em Guadalupe, território ultramarino francês no Caribe, mesmo tendo jogado até duas Eurocopas pelos Bleu, como é que é? É Bleu? Pelos Bleu, em 92 e 96. É, ele pôde defender a seleção da sua terra natal na reta final da carreira. Aliás, sejamos justos. A carreira dele já tinha acabado quando ele foi chamado por Guadalupe para jogar a Copa Ouro de 2007. O Anglomar, que era lateral direito, atuou como meia e fez dois gols naquela edição. Guadalupe chegou num histórico quarto lugar, perdendo apenas na semifinal para o México. Agora, uma das imagens mais recentes desse próximo cara que a gente vai mostrar aqui não é muito favorável para ele. Como que não? Foi até um round de alto nível. Paulo Wanchope é o próximo da nossa lista e ele se meteu numa briga quando estava treinando a seleção da Costa Rica num jogo do time de base dos costarriquenhos. Mas, ele não foi só isso aí na carreira. Por clubes, Wanchope brilhou no Derby County, na Premier League. Ele se destacou ainda pelo West Ham e pelo Manchester City. Depois, rodou pelo mundo até parar em 2007. Ele jogou ainda pelo Algarrafa, o que pode justificar essa briga que ele se meteu. Mas, ele está aqui mesmo pelos feitos com a seleção costarriquenha, Los Chicos. E, quanto a isso, a gente não vai fazer a trocadilha. Ele é o segundo maior goleador da seleção, tendo jogado lá por 12 longos anos. Ele participou das Copas de 2002 e 2006, marcando gol contra o Brasil em 2002 e duas vezes contra a Alemanha, naquele jogo que abriu o Mundial de 2006. Os gols, porém, não ajudaram em nada os Chicos, que caíram na fase de grupos em ambas as ocasiões. Samy Al-Jaber é o bola da vez. Ele é o segundo maior artilheiro das seleções nacionais atualmente. E olha que ele parou de jogar pela Arábia Saudita já faz 10 anos. E dos clubes, ele se aposentou em 2007. Ele é um dos poucos jogadores da Ásia que já fez gol em três edições de Copa do Mundo. Ele marcou em 94 na vitória sobre o Marrocos, depois em 98 no empate com a África do Sul, e por fim, em 2002, no empate com a Tunísia. O primeiro gol dele pela Arábia foi em 92, eu tinha um aninho. E o último foi em 2006. Ele foi ainda campeão da Copa da Ásia em 96. Por clubes, ele jogou ainda mais de 300 vezes pelo Al-I-Lau, saindo apenas por empréstimo para o Wolverhampton, onde não vingou. No Al-I-Lau foram diversos títulos com destaque para a Champions de 2000. Eu tenho certeza que vocês queriam saber muito da carreira do Al-Jaber, né? Esse aí você, sem dúvida, vai lembrar. Eydurgo Johnson jogava na seleção islandesa na época de vacas magras, em tempos em que empatar com a Alemanha em 0x0 era um resultado comemorável. Ele estreou no Sub-17 Nacional com, pasmem, 14 anos. Isso lá em 1992, quando o Matheus tinha um ano, como ele já falou antes no programa, né? E isso é muito importante para você saber. Ele participou ainda de um momento curioso. Em 96, substituiu o seu pai, Arnor, em um jogo amistoso. Ele com 17 anos e o pai com 34. Aqui vale um parêntese. Pai jogando com o filho, você pode lembrar de quem? Rivaldo e Rivaldin, que jogaram ano passado pelo Mogi Mirim. Exatamente, eles jogaram juntos e, mais do que isso, eles fizeram gols juntos. O Rivaldin, você está vendo aí, fez dois gols. E o Rivaldo Pai, com 43 anos, marcou um de pênalti. O Rivaldo, pasmem, finalmente se aposentou. Voltando ao Gudjonsen, ele fez 26 gols pela seleção islandesa. Um recorde absoluto em 20 anos. A despedida dele da seleção foi na Eurocopa. A Kelling, a Islândia, foi até as quartas de final, mas ele foi reserva, então já com 37 anos. E você certamente lembra de que ele já foi jogador de Chelsea, Barcelona, e atualmente, aí não sei se você sabe, mas ele está jogando no molde da Noruega. Então, gostaram? Chegamos a quase uma seleção completa. Foram 10 jogadores entre as duas edições, mostrando craques alternativos que você talvez não lembrava ou conheceu histórias curiosas que o NSF traz para você. Então, você curte o vídeo, você se inscreve no canal, a gente fica muito feliz. E para encerrar, a gente vai mostrar que o Werder Bremen, que tem 7 derrotas em 10 jogos na Bundesliga, talvez precise recorrer ao seu time B, que está jogando na terceira divisão. Pois é, eles fizeram um golaço daqueles que parece o Beck jogando. É, o Beck jogando no Hoffenheim. Não, ele está jogando no... Enfim, tchau. Uma espetakulária Schlussphase. Freistoß Werder. Regensburg kriegt den Ball nicht raus. E o que ele faz? Sensationel treff. Não tem chance para o Pente. E o Bremer pode ser capaz de fome. 88. minuto. Tor des Monats.